Bem-vindo à Reserva do Paiva, um bairro 100% planejado e que espera por sua família no Terraço Laguna. Um condomínio com apartamentos a partir de 112 metros quadrados, 3 suítes e uma incomparável estrutura de lazer. Venha viver com o padrão Reserva do Paiva, Terraço Laguna. Sua vida pode ser assim. Incorporação Odebrecht Realizações Imobiliárias Promovalor. Vendas Direct Premium. Vendas Direct Premium. Vendas Direct Premium. Vendas Direct Premium.